Bom dia, dando uma caminhadinha, perna tá doendo, eu boto a culpa no quê? No álcool, que eu bebi, 23 anos. Tudo que acontece de ruim na minha vida, eu boto culpa no álcool. Faça você também assim, ó. Vou subir um morro ali agora, vou tentar subir, né? Mas é assim, ó. O corpo não tá aguentando. E a culpa é do álcool. Tudo. Por isso que eu tô em abstinência há 21 anos. Sempre culpa é do álcool. Por tudo que acontece na minha vida. E faço você também. Culpe. Você não tem um carro? Culpa o álcool. Tá com dor de cabeça? Culpa o álcool. Não tem uma bicicleta? Culpa o álcool. Bicicleta podre? Culpa o álcool. Tudo. Não tem dinheiro? Culpa o álcool. Ó, subi no morro agora, ó. Dô nas costas? Tá doendo? Ah. Tá fácil subir, ó. Culpa da cachaça? Aí, ó. Cachaçada? Comeu a coluna? Então, faça você também. Culpe o álcool pelas suas dores. Pelo você não adquirir nada. Você ser um zé ninguém. Culpe o álcool sempre. Sempre botando culpa na cachaça. Aí você consegue parar. Boa sorte. Mas você vai conseguir. Tamo junto. Até o fim. Valeu.